Olá, bem-vindo à AnisTV. Hoje vou trazer mais uma review, uma review aqui para o canal, uma review de um título que li recentemente. É o quarto volume de uma série que eu estou cada vez a gostar mais, diga-se de passagem. E, em especial, este quarto volume trouxe-me muitas surpresas. Uma que eu não estava nada à espera, mas eu já vou falar um bocadinho sobre isso aqui na review de Arena, volume 4, um Manfra, ou um Global Manga, como agora também se costuma dizer, de Arena, da dupla Lechef Otaku e Clarity com os desenhos. Esta capa, como é super brilhante, faz também aqui uns reflexos. Já agora também vos mostro a contracapa, que está muito, muito fixe. Antes de começar, então, a falar da review deste quarto volume de Arena, peço para darem um like neste vídeo, subscrever o canal, se ainda não o fizeram, e não se esqueçam também de deixar um comentário aqui neste vídeo, dizendo se andam a ler esta série, se não costumam ler, se costumam ou não costumam ler este tipo de Manga, entre aspas, Manfra ou Global Manga, como disse no início do vídeo. E digam-me também, se estiverem a ler, se estão a gostar da história, e em especial deste quarto volume, que teve algumas surpresas. Então, Arena número 4 segue a jornada de Gabriel, ele que, juntamente com a turma, numa viagem de finalistas, foram, entre aspas, abduzidos para um novo planeta, para uma nova galáxia, e lá, para voltarem à Terra, têm que fazer uma série de combates para ganhar dinheiro, para depois comprarem a sua passagem de regresso à Terra. E a coisa não está fácil. Neste quarto volume, vamos assistir aos combates para acederem à Liga A, o máximo possível desta Liga, e para isso têm que combater, só que o combate é diferente dos anteriores. Ou seja, nos anteriores, eles lutavam em equipa, portanto, iam para o meio da arena e todos lutavam contra todos. Agora, neste último combate de acesso à passagem da Liga A, cada elemento, ou cada amigo do Gabriel, vai ter que lutar contra outro inimigo de outro grupo que lhe escalhou no sorteio de combate. As lutas estão impecáveis. Gostei mais ainda do desenho da Clarity. Penso que ela desenha muito bem as lutas, e o facto de ser colorido, acho que também ganha outra dimensão. E, por isso, gostei muito deste volume. Vou-vos mostrar, por exemplo, só esta página. Também não queria fazer spoiler para quem anda a ler. Como vêem a cor e as explosões e todo este cenário de luta, são cenas mesmo épicas que gostei muito. Outra coisa que eu já disse quando fiz o unboxing deste volume foi os separadores têm ilustrações fantásticas mesmo. Como podem ver, aqui esta, que é uma das cenas do combate e que eu gostei mesmo muito. Não queria mostrar mais. Já agora mostro-vos também mais uma. Mais um separador. Como vêem, as ilustrações são espetaculares. Dizia eu que este volume trouxe-me uma surpresa e que eu, se calhar, não posso dizer porque ia fazer spoiler. Mas é uma coisa que eu não estava nada à espera. Ainda para mais, estamos aqui perante alunos de, penso eu, secundário. Outra coisa também que aqui não é bem revelado é o tempo que eles estão já neste planeta. De vez em quando vamos tendo algumas luzes porque nos vai sendo dito mais ou menos o tempo que eles já passaram lá. Mas mesmo assim, houve aqui uma situação que me deixou surpresa. Que não estava mesmo nada à espera e acho que isso também é muito interessante quando estamos a ler uma série e que nos consegue surpreender. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Neste caso, acho que foi para o bem e acho que até a situação foi bem resolvida e, por isso, acho que esta dupla está de parabéns. E agora que venha o volume 5. Eu ainda, por acaso, não me fui informar de quantos volumes esta série terá. Não sei se já acabou também em França. Vou ter que investigar e depois, quando a Leia me enviar o quinto volume, espero que seja para breve, investigarei, então, se estamos a par da edição francesa, se vamos muito atrasados. Por acaso, ainda não tive mesmo tempo ou curiosidade suficiente para ir investigar e prefiro ir-me deixando ler ao som das ondas intergalácticas, se quiserem assim dizer. Este é um mangá que eu também aconselho para o pessoal mais jovem que ainda não entrou no mundo do mangá, mas que quer ler uma coisa cheia de ação, cheia de aventura. A cor também ajuda aqueles mais novos que não têm por hábito de ler. Por exemplo, Banda Desenhada, a cor ajuda a ficarmos mais atraídos por toda esta paleta de cores e ação, como disse, e é uma boa porta-dentrada para este universo da Banda Desenhada não japonesa, mas com estética japonesa. Espero que vos tenha convencido a que, se ainda não pegaram neste Arena, deem uma oportunidade. Claro que não é nenhum mangá de topo, mas é um bom mangá onde passamos um bom tempo de leitura e, para mais, se gostam de combates, se gostam de cenas de ação, se gostam de um bom shonen, este, se calhar, é, como disse, um bom título para irmos lendo ou até mesmo intercalar com outras séries que gostemos mais. É, então, o final desta review de Arena 4. Até lá, sayonara e leiam muito mangá ou manfra. Sayonara! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada E aí